Música Mas que belo dia Vou até me sacudir Eu sou feio pra c... Esse é meu amiguinho que parece a Michonne Essa mina quer me dar Crianças, aprendam como se faz um filho Primeiro você dança com a garota Depois você bota um ovo E pronto Vamos fazer um bicho mais bonitinho Ele vai se chamar Shogerby Thompson Vamos ajeitar ele Não consigo ler nada Tira esse bico de pato escroto Agora sim Tá parecendo um Cheetos laranja com asas Agora tá parecendo um cocô Botar uma cor mais legalzinha Que isso? Controle-se Cheetos de Thompson Assim tá bom Vamos todos contemplar o nascimento do primeiro Cheetos Não pisa no ovo não Ô seu filho da... Bem-vindo Sou criança agora sou adulto Eu sou feio pra c... Não concordo nem discordo muito pelo contrário Chega aí Michonne e bora dar um rolê Ei, seu bunda mole Falou comigo Você quer ser meu amiguinho? Só se você me imitar direito Beleza então Ah, vai tomar no seu... Que que é isso aqui? E tu? Você quer ser meu brother? Papai vem cá What the fuck is this? Paranaui 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 Vamos acabar com ele Michonne Ô seu babaca Quem que você pensa Que é pra mexer com o meu grupo? Você tá no lugar errado Meu chapa Toma isso Eu sou mais forte que você Desgraçado Matou meu amiguinho Isso vai ter volta Parem de dançar O bicho tá aqui Cacete Cês tem o que na cabeça Isso Vai embora mesmo Sua bichinha Tenho que fazer mais amiguinhos Já que aquele safado Matou meu Michonne E aí seu chifrudo Porra eu falo com um E ele chama todo mundo Afi Pega aí que eu vou chamar minha gangue Eita A Maria Tom Gerbiton Gisoniana Quer fazer Tchacalaca Na Butchaca De novo Número 3 Assim tá mais legal Agora aparece gente Mano vamos dar uma volta e Tu também Mais um pra fechar Eu não sei o que tô fazendo Afi mulher agora não Você tá com essa periquita Pegando fogo hoje em Nossa senhora Pronto vamos lá galera Não olha pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de causada A porrada come Quero ver ficar de palhaçada agora Só que precisa de mais um praita Cara e que que é isso Cá 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 Parece um macaco esse troço Relaxa aí que eu já falo com você Beleza, agora esses bichos são nossos amigos Fala aí, macacão, como vai essa força? Cê tá perdido, cara? Vou falar com seus irmãos ali Espera aí, cacete, eu que tenho que ir na frente Oi, moço, vamos ser amigos Agora só falta um etaptaque para o que que tá acontecendo aqui, milha, gente Que barulho é esse? Caralho, o que é aquilo? Tem uma fodendo nave espacial voando aqui, incrível Talvez eles sejam amigos, eita porra, abduziram o cara ali, corre negada Não priemos, cânico, vamos fugir deste negócio Ferrou, tá vindo pra cá e meu Deus, ele pegou outro bicho Vamos sair daqui, senão a gente vai virar folclore também Cacete e o desolha, aquela coisa de três cabeças também tá vindo pra cá Vamos pela água que é mais seguro Acho que me enganei Que que cês tão fazendo aí, chifrudos? Cuidado que esse mar é perigoso, hein? Quem avisa amigo é Agora vamos comer que bateu uma lárica aqui Uau Fiquem atentos que tem uma galera do mal ali Geral entrando em modo de combate Atacar Porrada, 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 porrada Não adianta correr não que tu já era Vamos detonar esse vacilão É nós que manda nessa porra Que delícia, cara Cê tá bem, cara? Vamos comer de novo que essa luta me deixou cansado Tá na hora de ter outro filho Peraí, já tem um ovo aqui, cacete Não bota outro em cima Mas o que nasceu outro bicho aqui, eu, hein? Esse descendente se chamará Kinder Belongen O primeiro de sua geração Vá Vá Que seu nome seja lembrado por milhares de anos Esse pessoal adora dar o mortal Lembra de mim Eu não desisti de ser seu amiguinho É assim que se fala Ops, cheguei Vamos falar com aquele ali que tá sozinho Beleza, consegui mais um amigo Eita porra, o que que tá acontecendo comigo? Parabéns Você ganhou um tumor no cérebro Que barulho foi, Aff? Não acredito aquele bicho gigante Enchendo o nosso saco de novo Dessa vez a gente mata essa porra Seu desgraçado vai pagar por isso Mata, mata, mata Seu bicho filho da puta Agora eu acabo com você Ah, vai tomar no seu c... Acho que a aparência está enfraquecendo nossa espécie Vamos criar um bicho mais bonito Perfeito Beb Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho